eu não estou aqui embalando meus pedidos da lojinha preciosa olha esses sapatos aqui fala para as suas tias isso não te pertence não olha preciosa eu coloquei bolsa e sapato lá para vender né esses sapatos aqui já foram vendidos as preciosas já pagaram mas aqui por exemplo olha tem um preço aqui olha eu vendi ele a 30 e alguma coisa e aí olha só vende bem baratinho novo eu nunca usei ó ao solo como é que tá nunca foi usado tá preciosa e nisso é eu coloquei para vender já compraram ainda bem eu vou embalar certinho para enviar olha só esse daqui e também esse outro aqui olha que lindo olha que lindo novinha também preciosa também tá com etiqueta ó tá com etiquetinha aqui e agora eu vou embalar tirei da caixa porque para fazer uma embalagem menor exatamente por causa do frete porque na hora de calcular o frete novo na shopping coloquei lá na lojinha da shopping tá preciosa o link tá aqui na descrição quando eu coloquei lá eu coloquei as medidas sem a caixa para o frete ficar mais barato e quem tivesse cupom conseguisse usar porque com a caixa ficar maior mais pesado e e logicamente o frete acaba saindo mais caro também né então conseguiram comprar com frete grátis entendeu e ela tem que deixar embalagem menor eu vou embalar e enviar e eu tô com surpresa porque esse sapato aqui é um só dó eu achei lindo ele tá novinho também e ele é o único que tem lá preciosa que sobrou para vender olha desses sapatos que eu coloquei novinho tá bom ó nunca foi usado ó novinho ele é tamanho 37 ele é dessa marca aqui ó é bbc tá a marca dele não sei porque aqui não tá escrito mas no site tava escrito quando eu comprei eu comprei na riachuelo e por que eu tô vendendo porque eu preciso olha tamanho 37 tá vendo e eu comprei na riachuelo tá com a etiquetinha aqui tudo nunca foi usado e o lado bom dele é que ele é super confortável vocês não tem noção porque aqui tem essa meia pata aqui e o salto dele é grosso e essa parte aqui olha abraça o pé sabe nossa fica muito gostosinho fica muito confortável só que eu já falei eu engravidei meu pé aumentou 37 não me serve mais entendeu e aí eu acho ele lindo maravilhoso e quem comprar vai ficar mais linda ainda ele tava na minha lojinha tá precisando só tem um e só tem tamanho 37 só tem esse daqui ó aí eu vou guardar esse daqui e esses daqui agora eu vou embrulhar morango bom a melodia é é morango porque ela sempre gosta de coisa de morango tem chocolate gael e pouco qual que você quer filha você quer de chocolate a geralmente de chocolate quem gosta é a derreteu preciosa olha ó salveitinho tem de açaí chocolate e açaí ó um qualquer bom hein olha que papai trouxe para as crianças preciosas e eu estou aqui com as minhas encomendas lindas e maravilhosas vou levar para o correio agora eu cheguei aqui numa perfumaria preciosa sou viciada em coisas de cuidado olha esse aqui é o que eu uso que eu tô usando olha esse daqui ele tem formal preciosa ó com formal tá vendo aqui ó com formal tá escrito ó é esse daqui eu não recomendo porque tem formal então se você tiver alergia é complicado mas olha o preço que tá aqui ó 5,60 só que tem outras coisas aqui olha e aí essa minha unha aqui do meio eu não posso mostrar só do meio mas é a do meio preciosa eu tenho estria na unha é querida não basta ter estria no corpo todo parece uma zebra eu tô usando ela inclusive olha e estria na unha é um um risco que forma daqui do comecinho até aqui em cima e a unha quebra assim ela não quebra de ladinho joga de ladinho vocês entenderam né é que esse celular aqui eu tô com um celularzinho velho ele não vai focar mas dá para ver certinho o risco aqui no meio ó e nisso eu já mostrei a minha unha quebrada e graças a esse esmalte aqui e a suplementação de vitamina ela não quebrou mais é a primeira vez que essa unha fica desse tamanho juro para você a primeira vez em anos que ela fica desse tamanho porque ela já nasce quebrada entendeu mas aqui tem esses daqui ó eu tô com vontade de levar esse fermento ativo tem de vitaminas óleos e que é tônico complexo tá não tem muita coisa aí me dá vontade de comprar e eu gosto dessa marca que é o top beauty ó é uma marca bem legal mas eu vim pegar um esmalte nude pra eu passar na minha unha só que eu gosto de esmalte baratinho né esses daqui ó da impala eu gosto da impala e aí eu queria um nude um nudezinho sabe mas eu gosto da impala porque ele fica muito bem na minha unha ele dura bastante ó esses daqui com brilho tão quatro esses daqui tão três olha que bonitos as cores tão legais mas não é essas cores que eu quero olha essa daqui que bonita xodó não gosto desse tom na minha pele eu acho que fica com a pele e apagada olha isso daqui que só achei bonito olha achei bonito eu gosto de um nude mais rosadinho sabe achei preciosa um tomzinho bem bonito olha astral esse daqui olha também gostei desse daqui ó eu gosto de achar mais bonito preciosa você gosta de nude nossa eu adoro muito esse daqui tá mais nude né esse marromzinho aqui ó o caputino achei bonita essa cor acho que eu vou pegar esse caputino preciosa olha que noite linda nossa meu celular não capita toda essa beleza dessa lua não acredito é só vim aqui no mercado ó acabei de fazer minhas comprinhas aqui olha já mostro para vocês em casa é pouca coisa só que o carrinho tá quebrado e aí eu coloquei aqui o pão né porque tá bem levinhos daqui né mas meu carrinho tá quebrado eu não quis forçar muito peso nem tentou costurar aqui ó mas enfim tá levinho o carrinho tem com medo que eu comprei cenoura essas coisas pesadas agora eu vou embora para casa vamos preciosa vamos embora voltei do mercado minhas comprinhas estão aqui o ney tirou da sacola vou mostrar as coisas que eu comprei aqui preciosa a clarice estava me pedindo melancia melancia não me pedindo maçã hum olha a boca a boca cheia de banana titias e aí olha comprei a maçãzinha dela que ela tanto queria foi oito reais e alguma coisa preciosa nossa aumentou bastante o preço da também sujando de banana ela fala e aí foi oito e pouco nossa aumentou o preço da maçã e aquelas a granel tava 11 pouquinho quilo não não peguei lá aí eu peguei esse daqui peguei essa batata aqui ó para fazer um purê de batata no almoço amanhã é batata roxa sabe asterix que se fala o quilo tava quatro e pouco é eu peguei só um pouquinho ó que é só para fazer mesmo o purê que eu faço uma quantidade boa para dar para dois três dias para a gente comer entendeu porque é só um pouquinho tirando o ney porque eu nem se deixar ele com a minha panela inteira de purê que ele adora mas aí eu peguei essa batatinha aqui peguei esses limões limãezinhos aqui olha é nem viu o preço preciosa vou confessar do limão é eu peguei esse limão aqui porque eu tô com vontade de tomar sabe esses sucos que laranja é cenoura e couve ai gente eu adoro esses sucos assim que mistura legume com fruta só que eu gosto mais com laranja né mas como a laranja é um pouco assim não rende tanto assim digamos porque eu gosto é mais fraco que o limão e também o limão é mais barato aí eu peguei limão para fazer um suquinho com de limão com cenoura e mais alguma outra coisa eu vou ver que mais eu vou colocar para incrementar mas eu amo amo aí eu peguei também batata doce tava baratinho tava dois e pouquinho dois e vinte e nove eu acho o quilo eu peguei duas aí eu faço essas duas aqui de uma vez só tá brigando com o papai tá lá estendendo roupa ó o papai fez coisa feia ó papai não encrenqueira voltando peguei esses quatro iogurtes porque o ney adora iogurte com cenoura e mel esses daqui é só com mel e eles estavam na promoção 1,50 preciosa 1,49 dentro da variedade lá no sonda 19,07 dá tempo meu filho ó suficiente daqui piscou acabou aí eu peguei esses quatro aqui só e peguei a aveia eu ia pegar banana mas a banana não tava com preço bom tava 6 e pouco e tava muito madura muito madura e aí tem um pouquinho aqui olha de banana ó tem esse daqui tava assim a banana de lá ó eu ia comprar e acabar estragando porque eu queria fazer panqueca de banana né com a aveia comprei que tava na promoção essa aveia que foi 8 reais preciosa vem 450 gramas eu achei o preço bom o que que você achou não sei se você tem costume de comprar aveia mas tem esse costume viu peguei esse pãozinho aqui olha que delícia eu amo pão de leite preciosa olha que coisa linda hum pão fresquinho amo pão de leite comprei comprei mexerica tava 3 reais o quilo ó as crianças já comeram ó as crianças já comeram eu não peguei muitas né mas já comeram umas quatro aí também já foi embora e a cenoura é isso daqui não pode faltar pra clarece aliás pra jade ela ama esse biscoitinho de polvilho então eu peguei pra ela aí eu fui lá pegar um esmalte pra mim olha peguei esse daqui preciosa acabei pegando olha o preço tava na promoção ó e a validade é esse mês por isso tava na promoção aí eu peguei porque eu falei ah minha chance de ter um esmalte chique é da ana rickman e essa corzinha aqui que eu achei bonita ó então eu peguei preciosa só hoje vai e aí também peguei aquele lá que eu falei né olha que eu falei que eu ia pegar vou ver se eu uso ele amanhã ó nome dele ó é chic pop ai que chique eu achei linda essa cor e eu acho que fica linda em qualquer tom de pele esse tomzinho aqui e dá uma alegância eu acho e comprei uma cetona porque a minha tá quase acabando talvez nem dá não dê pra ensopar o algodão né que o algodão chupa é três e alguma coisa eu paguei nessa daqui ó comprei também pão francês olha oito pãezinhos preciosa oito pães francês é isso né minha cumprinha foi essa daqui ó e tudo isso daqui deu setenta e alguma coisa preciosa setenta reais e pouquinho deu setenta e alguma coisa e isso daqui ó deixa eu pensar se eu não tô esquecendo de nada ah não tô esquecendo da uva aqui preciosa a uva é que foi o ney que pegou agora pra dar pra já 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 comeu e aí eu também comprei uva olha que coisa linda vou colocar de molho já já tá gente eu tive que comprar legumes porque não aguento as crianças amam batata doce é bom pra fazer um lanchinho à tarde cenoura aqui não pode faltar porque é salada na comida cozida também pra ter uma uma corzinha na comida e a batata porque eu tava com vontade de comer purê mesmo todo mundo aqui em casa gosta de purê menos o ganho e aí tudo bem né eu pedi tava precisando de algumas coisas de farmácia principalmente vitamina para as crianças deixa eu mostrar aqui que a gente comprou eu comprei isso daqui para minha lente o meu acabou e não é recomendado você limpar a lente de contato com soro né então eu tava limpando com soro essas duas últimas vezes que eu usei eu usei soro porque tinha sorinho aqui fisiológico só que não é recomendado né acaba tá estragando danificando a lente não protege não limpa de verdade o olho tem que ter muito cuidado né eu peguei esse daqui porque era o mais em conta que tinha lá tava 29 reais ele é próprio para limpar lente de contato tá preciosa tem aquele renu tem várias marcas só que eu peguei esse pelo preço mesmo ele foi 29 reais e ele vem dura muito tipo assim para mim ainda que não uso sempre brilhante deve durar assim tipo uns vamos chutar vamos chutar uns 45 meses sério uns 456 meses porque aí ó vem o grande e esse pequenininho entendeu e aí vem esse estojinho aqui de brinde mas tem coleção já né pessoal que isso não estraga peguei essa tomada aqui para jade para é para já deixar guardadinho né porque quando começa a ficar vermelhinho a jade preciosa você deixa 10 minutinhos ela com cocô na fralda se você não observar ela já fica com a pele irritada aí a gente já corre passa esse trem aqui entendeu se você não sabe o que quer é uma pomada de nistatina e óxido de zinco esse óxido de zinco e essa nistatina aqui é bom para tanto para prevenir assadura quanto para ajudar a melhorar a pele tipo muito rápido comigo sempre funcionou de a criança tá com assadura num dia e no outro sumi sabe muito muito bom mesmo e aí eu peguei só para deixar guardadinho porque as dela tá toda tem duas aí tá toda amassada não tem nada dentro e aí eu nem fica lá torcendo para poder tirar alguma coisa aí preciosa na minha opinião esse shampoo é o melhor shampoo do mundo ele é um shampoo é clear quanto que foi a essa pomada que foi oito reais preciosa oito reais e alguns centavos eu gosto de falar o preço para vocês terem noção porque às vezes você vai comprar perto da sua casa e aí não tá tão bom assim o preço porque uma vez eu já cheguei a pagar 18 reais se eu não me engano nessa mesma porque eu comprei na urgência então é sempre bom ter em casa se você tem bebê que usa fralda né eu gosto de falar o preço porque eu gosto de saber o preço das coisas né então acho que você também gosta de saber né e aí preciosa o frete ficou um não ficou grátis né mas é geralmente o frete na outra forma para mim aqui para casa eles cobram 1,50 então assim para mim sai muito bom o preço do frete porque as outras farmácias cobram 9 reais é caro né e aí eu peguei esse clear aqui como eu falei para o papai lindão é para ele tá preciosa tira o zóio ele aí você pegou para mim ou você pegou já pensando em você olha preciosa ele é muito bom eu já usei mas não esse daqui esse daqui é que é da control é para homem ó man anticaspa já usou eu já usei uma vez só né que eu comprei essa é a segunda vez na minha vida que eu compro de tanto que eu gosto hein imagina se eu não gostasse mas é a segunda vez só que eu compro preciosa mas eu me apaixonei desde a primeira vez que eu usei só que o que eu usei ele era branquinho era de mulher mesmo sabe mas tem problema não a gente usa também preciosa vem 400 ml ele foi 24 reais esse daqui ó 24 reais 400 ml é bastante dura bastante né e ele é muito bom sério porque eu tenho cabelo seco e cacheado embola muito embaraça muito você usa qualquer shampoo nossa senhora o cabelo fica parecendo uma vassoura de piaçava não rola aproveitando que a gente tá na coisa de cabelo eu peguei esse condicionador da Nina Secrets vocês conhecem a Nina Secrets eu acho ela tão maravilhosa e aí eu peguei esse daqui dela olha e esse é um condicionador gente eu acho ela muito fofa a Nina Secrets e aí eu peguei é de água micelar e ácido hialurônico essa coisa aqui hidra micelar mais e alurônico vamos ver um cheirinho desse porque tem a linha toda né da coisinhas dela né olha para falar a verdade pessoal o shampoo que eu queria e o condicionador que eu queria é um que tá todo mundo falando que é da marca da vela sabe a marca vela nossa mas o povo tá metralhando no Tik Tok no no Kawai elogiando esse shampoo e esse condicionador da vela falando que ele é o melhor para cabelo danificado que ele recupera o cabelo que isso e aquilo e eu fui ver o preço não me agradou entendeu então por enquanto eu vou ficar nesses quando eu tiver um respiro e puder comprar eu quero poder investir no meu cabelo precioso porque a gente tem que a gente cabelo mexe com a nossa autoestima né deixa eu ver nossa espirro dando meu nariz isso daqui hum pepeca catota ranho gente que grosseria olha preciosa cheiroso hein muito cheiroso aí eu vou aproveitar isso daqui porque vai acabar ressecando e aí vou perdendo preciosa muito cheiroso muito bom nina secrets oi oi a nina com certeza tá assistindo meu vídeo preciosa ai ai ó o ney tirou daqui de dentro aqui já tava quase desganando né mas tudo bem eu peguei isso daqui olha vitamina c para as crianças vem 60 comprimidos é uma balinha é tipo uma balinha parece é parece comprimido mas é uma balinha parece comprimido mas é uma balinha e aí tem saborzinho aí e aí eles comem tal e vem 60 comprimidos só que eu tenho quatro crianças né então assim é pouco por isso eu também comprei não essa daqui é do ney eu também comprei essa daqui que é gotas e aí a gente faz as continhas né para ver quantos miligramas para cada idade de vitamina c diária e aí quando eles não consomem tipo assim aqui tem mexerica eu não dou preciosa tem mexerica eles comem bem comida tem legume tem frutas e aí quando eles não consomem tipo assim aqui tem mexerica eu não dou preciosa tudo não dou agora na época da escolinha eu dou todo dia como eles estão em casa agora de férias eu só dou quando eles não consomem fruta e legume aí eu dou para eles entendeu essa daqui eu comprei preciosa para minha mãe e para o ney então aqui essas daqui tem um grama eu peguei um dois três quatro quatro só cinco peguei cinco desses daqui peguei cinco porque eu vou dar para minha mãe também preciosa porque minha mãe precisa reforçar a imunidade dela viu e aí eu vou ver se eu pego polivitamínico também para ela tomar porque minha mãe não se alimenta decentemente preciosa não se alimenta minha mãe fica fumando nossa olha ah preciosa peguei biotina essa biotina aqui vocês sabem biotina cabelo pele unha e eu euzinha sinto diferença quando eu consumo biotina só que eu compro tomo mais ou menos um mês para um mês dois meses tomo de novo depois eu não tomo para sempre toda vez sabe eu sempre dou uma pausa e aí eu comprei olha o ney já tomou que o desespero dele tá grande com cabelo porque ele fala que sente que o cabelo dele cresce mais rápido quando ele toma biotina e vocês sabem do acidente que aconteceu que eu fui cortar o cabelo dele sem querer a maquininha tava errada e saiu cortando podando a grama toda que ele tinha e essa daqui dessa marca porque ela é a mais em conta do site quatro reais preciosa essa biotina vem quarenta comprimidos quatro reais quarenta comprimidos se você for comprar só um uma biotina sempre converse com seu médico tá antes mas eu sinto muita diferença preciosa principalmente na minha unha e no meu cabelo e eu preciso tomar ferro também porque meu nível de ferro tava bem baixo então eu preciso é suprir por isso eu comprei também é outra vitamina lei que eu vou mostrar e eu senti diferença também na minha unha lembra que eu falei pra vocês que essa unha que eu tinha estria estria na unha fazem anos que a minha unha não chega nesse tamanho que ela tá hoje preciosa anos anos não tô exagerando e tudo isso graças a reposição que eu fiz de ferro né você saber o que você realmente precisa no seu corpo né qual vitamina você precisa no seu corpo e também cuidar né porque o certo não é a gente lavar louça sem sem luva lavar banheiro e eu faço tudo sem luva não lavo banheiro com luva não lavo louça com luva é um corre pra mim isso eu não consigo eu preciso sentir até porque às vezes eu lavo um prato e depois eu passo a mão pra ver se não tem nenhuma sujeirinha que eu não esteja vendo mas eu consigo eu consigo sentir e aí eu pego mais ali entendeu acontece mas eu senti eu sinto diferença quando eu tomo biotina e aí também peguei complexo B que eu falei pra vocês que tem ferro tem bastante vitaminas assim principalmente pra questão da energia preciosa o ney teve covid e na covid dele ele ficou ele sente muito cansaço sabe e isso não pode ter quando você tem filho não cansaço não 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 e aí ele toma complexo B pra dar um gás entendeu e realmente é o que tá funcionando pra ele a gente toma vem 100 comprimidos eu paguei esqueci 11 reais 11 reais eu paguei nesse comprimidinho aqui 11 reais vem 100 então assim é um por dia preciosa que a gente toma então dura bastante eu e o ney que toma complexo B vem 100 comprimidos 11 reais tá se você for comprar você já sabe mais ou menos o preço e calma aí calma 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 cal Aí eu prefiro investir. Mas esse daqui foi R$7,00, eu acho. O condicionador foi R$7,00 e pouquinho R$8,00. Uma coisa assim, baratinho também. R$7,00, R$8,00 o shampoo. O que mais que eu não falei o preço? Esse daqui, que é a vitamina C das crianças, é um comprimidinho. Aqui vem 60 comprimidos, tá bom, preciosa? Então, se você tiver um filho só, ou dois, tá legal. Agora, pra mim, não dá. 60 é pouco, eu teria que pegar mais. Por isso que eu peguei os outros. Esse daqui, por exemplo, que eu falei que era pro Gael. Essa vitamina C aqui, ó. Porque o Gael já consegue engolir normal. Porque o comprimido é pequenininho. Porque o Gael já tá grandinho e a quantidade é recomendada pro Gael. E o que acontece? Aquele, esse daqui só vem 60, entendeu? Não dá pra todo mundo. Aí eu peguei esse e peguei a gotinha pra dar pra Jade. Que é pra poder ajudar. A Jade ainda tá tomando aditivo, tá, preciosa? E antes de dar a vitamina C, eu conversei com o médico. Tipo, ela não precisa tomar sempre. Então, eu não dou sempre pra Jade. Eu dou quando eu lembro, pra falar a verdade. A vitamina C. Eu dou o aditivo todos os dias. E é muito difícil eu esquecer. Se eu não dou de manhã, eu dou à noite. Mas a vitamina C eu dou bem de vez em quando. Porque, graças a Deus, a Jade se alimenta muito bem, né? A Jade se alimenta melhor do que todo mundo aqui nessa casa. Porque ela é um bebê. Ah, e o preço desse daqui também, né? Que eu esqueci de falar. É a vitaminazinha de gotinha. É a vitamina C em gotas. Vem 20ml, tá? E foi R$3,00. Preciosa. R$3,00. Dura bastante, bastante. Porque eu não dou sempre pra Jade, não. Só dou de vez em quando. Tipo, no frio. Quando tá frio, eu dou mais vezes. Quando não tá frio, eu não dou muito, não. Olha o que eu comprei. Comprei. Deixa eu tirar essa embalagenzinha que eles colocaram. Máscara facial. Hum, foi R$3,00, eu acho. R$3,00 ou R$4,00. Foi por aí. R$3,00 ou R$4,00. Essa máscara aqui, ela é de ouro, né? Foi chiquérrima. Ah, eu falei que foi R$4,00, né? Minto, preciosa. Foi R$40,00. Porque tem ouro, né? Vocês têm que levar isso em consideração. Foi R$4,00, R$3,00 e pouquinho. E ela vem 30 gramas, 30 ml. E é uma máscara facial de ouro. Limpeza, hidratação e nutrição pra pele. Aí eu peguei essa daqui. Dessa marca aqui. E9. E9 Life. I Love. Enfim, essa marca aqui, ó. Eu peguei pelo preço, tá? Porque eram as máscaras mais baratinhas que tinham lá. E eu queria mesmo usar uma máscara facial. Porque eu vejo várias pessoas indicando. Ah, e a máscara não sei de quem é boa. Tanto que eu quero comprar uma máscara da Neutrodina. E todo mundo elogiou também. Todo mundo fala bem. Só que ficava R$20,00 e poucos reais a máscara pra vir. Eu acho que vinha a mesma quantidade, preciosa. E peguei essa daqui, olha. Essa daqui foi também R$3,00. E ela é aquelas pretas que tira cravo. Vamos testar, né? Ó, argila preta. E aqui tá falando que ela é de limpeza facial. Então eu quis pegar uma de limpeza e uma de hidratação. Entendeu? E só tinha essas opções assim. Não tinha muito mais não. Porque as outras eram mais caras mesmo. Peguei também óleo de rícino, preciosa. Óleo de rícino é vida, hein? Peguei óleo de rícino pra passar no meu cabelo. Vem 100ml aqui, olha. De óleo de rícino puro. Dessa marca aqui faz Farmax. Ó, 100ml, olha. 100% puro. Eu já usei óleo de rícino no meus cílios há anos atrás. E foi incrível. Eu realmente senti que meus cílios cresceram. Eu sei que ele cresceu. Eu passava bem na raiz dos cílios. Tanto em cima, quanto aqui embaixo. Olha, eu passava, entendeu? Só que é o seguinte, Beste. O problema é que você vai passar a noite, por exemplo, antes de dormir. É assim que eu fazia. Às vezes eu passava de manhã também. Só que tem que ser uma quantidade pouquinha pra não cair no olho. Porque senão o olho fica todo embaçado, né? Porque é um olho. Então tem que tomar muito cuidado quando for usar. Tem especialistas que falam que isso não funciona. Porque não é cientificamente comprovado. Tudo bem. Mas que funciona, meu bem. Funciona sim. O óleo de rícino, na verdade, precioso. Ele é um laxante natural, né? É um laxante. Mas ele faz sim os cílios crescer, o cabelo crescer. Então eu comprei porque eu vou tentar usar no meu cabelo, né? Eu vou tentar. E também nos meus cílios, eu vou tentar. Mas eu tô fazendo um teste com outro produtinho nos cílios. Então eu vou esperar um mês pra ver qual o resultado que deu. Pra depois eu começar a usar esse daqui. Por enquanto eu vou usar esse daqui no cabelo mesmo. Tipo assim, eu vou lavar amanhã. Aí hoje eu vou lá, pego e passo. Só que ele é um óleo muito grosso. O cheiro é ruim, tá? É um cheiro ruim. E ele é um óleo muito grosso, pesado, sabe? Ele é um óleo pesado. Então quando você for passar nos cílios, à noite, de manhã, é importante que você passe um sabonetinho infantil, né? Pra não irritar seu olho. E limpa bem essa região aqui. Porque o acúmulo de gordura nessa região dos cílios, eu devo alertar você, preciosa, que pode dar umas bolinhas que ficam doloridas, sabe? Exatamente pelo acúmulo de... Vou até passar aqui. Exatamente pelo acúmulo de... Toma, tá fechado. A Jade pediu. Exatamente pelo acúmulo de óleo, né? Nessa região do olho. Então o que aconteceu comigo foi que eu tava usando direto, né? Eu usei muito e eu gostei muito de usar porque eu vi resultado. As pessoas viam também resultado. Só que apareceu uma bolinha aqui dentro do meu olho que quando encostou... Toda vez que eu piscava... Meu Deus, quase que ela me quebra já. Toda vez que eu piscava, preciosa, doía, sabe? Tipo uma espinha. E aí, era por quê? Porque eu não tava lavando direito o olho. Então é isso. Só se você for usar óleo de rícino, você tem que lavar. É igual no cabelo. Dificilmente você vai conseguir usar óleo de rícino no cabelo pra dormir, que é só na raiz mesmo pra estimular o crescimento. Dificilmente você vai conseguir usar e não lavar no dia seguinte. Muito difícil, porque vai ficar... É um óleo pesado, sabe? Seu cabelo vai ficar encebado. Ô, mas você quer tudo também, menina? Vai fazer uma máscara facial? Essas foram minhas comprinhas preciosas do dia. Muitas compras, né? Só coisa necessária mesmo, preciosa. Tirando esses daqui que, né? Eu queria preciosa muito isso daqui pra passar no nariz pra poder ver se realmente tira os cravos, né? Vamos testar. As crianças são na sala, eu vou colocar todo mundo pra dormir. Ó, por enquanto é isso aí, tá, Beste? Preciosa, eu te amo muito, 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 muito e até o próximo vídeo. Isso é linda! Tchau, tchau.